Seja bem-vindo ao Catequese para Todos. Oi, pessoal. Hoje vamos aprender juntos a rezar o Terço, uma oração muito especial e importante na Igreja Católica. Eu vou explicar tudinho, passo a passo, para que vocês possam rezar o Terço com amor e atenção. O Terço é uma oração que nos ajuda a lembrar da vida de Jesus e de Maria, sua mãe. É como uma conversa especial com Deus e com Nossa Senhora. Há muitos anos, as pessoas começaram a rezar o Terço para se aproximar de Jesus e de Maria. O Terço tem várias partes, um crucifixo e várias continhas, grandes e pequenas. Cada parte ajuda a guiar a nossa oração. Começamos com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, rezamos o credo, falando sobre tudo em que acreditamos. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. A Ave Maria é uma oração para Maria, a mãe de Jesus. O Glória ao Pai é uma oração para louvar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que são os mistérios? Os mistérios são momentos importantes da vida de Jesus e de Maria. Eles nos ajudam a pensar e aprender sobre o que eles viveram. Dias da semana. Cada dia da semana rezamos mistérios diferentes. Os mistérios gozosos, segundas-feiras e sábados. A segunda aos luminosos, quintas-feiras. A terceira aos dolorosos, terças e sextas-feiras. E a quarta aos gloriosos, quartas-feiras e domingos. Agora vamos ao passo a passo para rezar o terço. Primeiro, seguramos o crucifixo e fazemos o sinal da cruz. Ainda segurando o crucifixo, rezamos o credo. Na primeira conta grande, rezamos o Pai Nosso. Depois, nas três contas pequenas, rezamos três Ave Marias. Na próxima conta grande, rezamos o Glória ao Pai. Rezamos os mistérios, ou seja, para cada dezena de contas, dizemos o mistério, rezamos um Pai Nosso, dez Ave Marias e um Glória ao Pai. Depois de rezar cinco dezenas, rezamos a Salve Rainha para Maria. É importante que rezem com o coração aberto, pensando em Jesus e Maria e que rezem o terço todos os dias, pois é uma maneira de ficar cada vez mais perto de Deus. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a rezar o terço. Obrigado. 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 Obrigado.